Ué, Trollina? O que você está fazendo? A mamãe me obrigou a lavar o banheiro. Capa, 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 capa. Do que você está rindo, hein, irmão? A mamãe te obrigou a lavar o banheiro, Trollina? Você não deveria ficar rindo. A mamãe pode aparecer e te obrigar a fazer o mesmo, ou pior que isso. Até parece que a mamãe faria isso, Trollina. Ela faria sim, irmão. Você está dizendo isso só para me assustar. Mas você não vai conseguir assustar o poderoso Troll, Trollina? Você acha mesmo, irmão? Claro que sim. Como se a mamãe fosse aparecer aqui para me obrigar a fazer algo pior que o que você está fazendo. Filho, que bom que você está aqui. Você vai desentupir a privada do banheiro. Eu trouxe o desentupidor. Ah, não, mamãe? Você está brincando, não é? Claro que não. E faça o que eu mandei e você vai levar uma chinelada. O que você dizia, hein, irmão? Puta que pariu. Trollina. 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 Obrigado.